Sr. Presidente, Sr. Deputado e Sr. Ministro, para isto ser um debate sério, é preciso o Sr. Ministro assumir as consequências das medidas que está a tomar. E para isto ser um debate sério, é preciso PS, PS e CDS assumirem que ou exige no imediato um reforço do número de técnicos da Segurança Social nas Comissões ou este Governo vai ser sempre responsabilizado pela violação de direitos fundamentais. Porque, Sr. Ministro, nós lembramos-nos de quando o Sr. Ministro era deputado e acusava o Partido Socialista de dizer que, face à falta de técnicos, existia lá com parcerias locais. Nós lembramos-nos disso. E exatamente por nos lembrarmos disso é que desde 2011 que andamos a apresentar propostas nesta Casa para o reforço do número de técnicos. E exatamente porque o problema não começou agora. É naturalmente que pelo envio de técnicos para a requalificação que este processo veio a ser agravado. O Sr. Ministro é responsável por ter enviado para a requalificação a Presidente de uma CPCJ que acumulava trabalho noutra CPCJ. Por isso também não é novidade nenhuma vir dizer que os processos vão estar em conjunto. Há técnicos da Segurança Social que acompanham várias CPCJs. Não estão apenas a tempo inteiro nenhuma numa CPCJ. E, portanto, Sr. Ministro, nós entendemos que é inaceitável continuar este caminho de desresponsabilização da Segurança Social e de atirar esta responsabilidade para as IPSS. Isso coloca em causa um modelo único, nacional e uniforme na proteção de crianças. Isso coloca em causa um sistema público da proteção dos direitos da criança. E nós nunca poderemos aceitar essa solução. O Sr. Ministro nada disse. E isso é um sinal da sua conivência com o e-mail que o Conselho Diretivo da Segurança Social enviou aos representantes da Segurança Social nas comissões, impedindo a sua participação numa reunião. Que raio de democracia é a sua, Sr. Ministro? Que impede, através do Conselho Diretivo do ICE, a participação dos representantes. Do que é que tem medo, Sr. Ministro? Do que é que tem medo que as pessoas discutam e falam sobre os seus problemas? Quem tem medo é porque tem as consequências do que anda a fazer e da redução que anda a fazer nos técnicos da Segurança Social. E por isso nós entendemos, de facto, que na conclusão deste debate fica, mais uma vez, assumido que o Governo não quer resolver o problema. Porque um Governo despede técnicos da Segurança Social. Não pode, pois, dizer que a solução é com o dinheiro que vier da União Europeia, quando vier e se vier, que as IPSS se deserrasquem a contratar técnicos. Isto não é a solução. Exatamente porque este é um debate sério e estamos a falar de direitos fundamentais das crianças, não pode ser essa a solução. Só um sistema público, com os técnicos adequados da Segurança Social, com equipas multidisciplinares, naturalmente, pode assegurar a proteção cabal dos direitos da criança. Exatamente porque este é um assunto sério. Exatamente porque é uma matéria de direitos constitucionais, é que o Governo tem a obrigação de cumprir o que está na lei e de assegurar os técnicos adequados. E é exatamente por isso que nós entendemos que o Governo fala do futuro dos jovens porque está já a destruir o seu presente. Quem fala do futuro, invocando o futuro como o amanhã que virá, é aquele Governo que está hoje a destruir as condições de funcionamento das CPCJs. E o PCP nunca poderá acompanhar essas medidas. E por isso, Sr. Presidente, termino dizendo o seguinte. Atirar as responsabilidades para as IPSS, ao mesmo tempo que despede técnicos e destrói a Segurança Social Pública, vai obrigar o Governo a assumir as consequências da violação de direitos fundamentais das crianças, colocando em causa a sua dignidade e a dignidade na vida de famílias. É por isso que este Governo já tarda muito no país e tem que ser derrotado.